Um homem de 25 anos foi preso na manhã de hoje no município de Sussuapara por tentativa de feminicídio. O crime foi registrado em fevereiro, no mês passado, no bairro Catavento, aqui em Picos. Ainda era noite quando a equipe da Delegacia da Mulher de Picos saiu em busca do suspeito para dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Para chegar até o local, os policiais passaram por dentro da mata. Jackson Clementino Bezerra Silva estava escondido nesta casa na zona rural do município. O crime aconteceu no dia 22 de fevereiro. A mulher estava em uma residência que era o seu local de trabalho quando foi surpreendida pela chegada do ex-companheiro ao local. Ao abrir a porta, a mulher de 44 anos foi golpeada por três vezes sem chance de defesa. De acordo com a investigação policial, a tentativa de feminicídio foi motivada por ciúme. Ele desferiu dois golpes nas costas dela e um terceiro no braço, que ela defendeu com o braço, e aí a faca ficou encravada no braço da vítima. Nesse momento, a patroa e proprietária da residência ouviu o pedido de socorro da vítima e foi em seu auxílio e o suspeito, impossibilitado de continuar a sua conduta criminosa, se evadiu do local e permaneceu foragido. Na época, a mulher foi internada no Hospital Regional de Picos, onde passou por uma cirurgia. A vítima recebeu alta três dias depois do crime. O homem segue detido na central de flagrantes, onde deve passar por uma audiência de custódia. O inquérito vai ser encaminhado à justiça, vai ter toda a instrução, e ele vai passar por uma audiência de custódia nas próximas 24 horas, e após isso, possivelmente, será encaminhado ao presídio. A delegada Robiane Nunes alertou para que mulheres denunciem casos de violência. Um apelo que eu faço é que nos primeiros sinais de violência, mesmo que seja uma violência verbal ou patrimonial, como quebrar seu celular, quebrar algum objeto pessoal da vítima, todos esses casos configuram crime e que as mulheres procurem a delegacia, que a gente vai registrar as ocorrências, vai fazer os pedidos e medidas protetivas e vai investigar os crimes e remeter ao judiciário para que os responsáveis sejam investigados e sejam penalizados na forma da lei. Obrigada.